Você que tem aquele Mac de 2009 até 2012 e ele tá aí trabalhando com você até hoje, ele já deu defeito de placa de vídeo com você? Se ele não deu, ele vai dar. E se ele der, vale a pena consertar? Vale a pena você investir? Quais os procedimentos que você pode fazer pra ressuscitar esse velho companheiro seu? Ou melhor, como fazer pra ele não dar defeito? Cola comigo no vídeo que eu vou explicar tudinho pra você agora. Se embora! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio do canal AssistecTube e hoje eu tô trazendo pra vocês esse vídeo, essa polêmica que tem sobre os notebooks Apple de 2009 até de 2012, que dão sempre defeito na placa de vídeo. Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é que essas máquinas aqui, elas são espetaculares. É a última geração de Mac que te permite liberdade. O que é a liberdade? Adicionar memória, trocar HD, botar um segundo HD. Quem conhece essa máquina sabe o potencial que ela tem. Só que, infelizmente, ela tem esse defeito crítico e dá sempre defeito na placa de vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês agora, nesse vídeo, um dos procedimentos definitivos que você não vai ter problema. E eu quero responder uma outra pergunta. Vale a pena comprar essa máquina usada? Cola comigo até o final do vídeo que eu vou estar explicando pra vocês, tá bom? Bora! Então, galera, vamos lá! Esse aqui é o Mac que eu tava falando pra vocês. Ele é um 2010. E ele dá esse defeito aqui. Vamos ligar ele pra vocês verem. Infelizmente, todo o Mac de 2010, 2009... Ali, a tela dele tá meia verde. Eu acho que vocês estão vendo. O branco não tá branco. Tá verde e ele oscila entre o vermelho. Esse é um defeito da placa de vídeo. Agora eu vou estar desmontando ele junto com vocês e nós vamos ver como é que se faz a desabilitação dessa placa de vídeo. Pro Mac fica 100%. Agora vamos desmontar o bicho. Pra desmontar ele é muito simples. Se remove esses parafusos aqui. São 10 parafusos, 4, 4, 8, ok? Vamos lá! Vou estar deixando o link na descrição pra vocês dessa chavinha. Bom, gente, esse é o Mac sem a tampa. Agora, sempre que eu falo pra vocês, se lembrem de desligar a bateria. Olha que ele tá ligado, ó, tá vendo? Olha o cooler girando. Eu vou desligar a bateria e pronto. A máquina tá desligada. Agora, pra desmontar ele, é outra história. O que nós temos que fazer? Desconectar os cabos flats, ok? Um por um. Com o auxílio de uma pinça, nós vamos desconectar os cabos pra não haver ruptura. Pra remover a placa, nós precisamos de uma chave T5, tá? Vamos remover todos os parafusos de suporte. Então, galera, vamos lá. Removendo o cooler. Esse Mac tem dois coolers. Essa máquina aqui, se você olhar, a placa de vídeo dela é aqui embaixo, tá? O que que acontece? Olha a sujeira que acumula aqui por causa dos coolers. É isso daqui que faz a placa de vídeo estragar. Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar essa placa, vou lá pra bancada de eletrônica e vou desabilitar essa placa de vídeo. E vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai voltar aqui, vai montar o Mac e vai ver se deu certo. Vamos lá pra bancada de eletrônica? Gente, tô aqui na minha bancada de eletrônica. Olha só, quero que vocês vejam. Já conectei o monitorzinho que eu uso pra teste aqui. Tô usando a ferramenta, o Svod, como eu falei pra vocês já. Que é uma ferramenta que o técnico tem que ter. Por quê? Ele é verdadeiramente um canivete suíço na tua bancada, tá? Aqui tá a nossa plaquinha. Eu já preparei ela eletronicamente. Já conectei ela com o Svod, ok? Agora eu vou aqui pra tela. Bom, galera, tô abrindo o Svod aqui pra vocês, tá? Ok. Gente, realmente ele é um canivete suíço, olha só. Vou selecionar aqui, você pode ver entre os modos que ele tem, que ele faz muita coisa, cara. Gravepron, ele faz tudo, 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 tudo. Grava a I.O., ele faz tudo. Aqui eu vou selecionar o modo Latice, tá vendo? Ok? Eu já preparei a placa, que tá aqui certinha pra receber o arquivo, que eu vou gravar a Gmux, ok? Pra ele desabilitar a placa de NVIDIA. Depois eu vou mudar ela eletronicamente, tá? Então, pra você ver. Agora o que eu faço? Eu vou ligar. Lembrando pra vocês ali, ó, que a gente usa uma fonte de bancada. Aqui eu tenho o meu Svod, o outro ali, o Svod 3. A gente usa a fontezinha de bancada, com esse aparelhinho aqui, que é pra poder tá ligando as fontes do Mac. Tem três opções. Eu vou deixar, eu vou tá deixando o link pra vocês aí, na descrição, de todos os produtos que eu uso na bancada. O pessoal aí que é técnico, ó. Você ligou, a máquina vai ligar, tá vendo? Depois que ela ligar, o Svod tá conectado. Você vai vir aqui na telinha do Svod e vai fazer ele conectar. Olha lá, ele detectou a placa do Mac, tá vendo? Depois eu venho aqui, abrir. Eu já tenho o meu arquivo aqui prontinho, ok? Vou botar e vou mandar ele escrever. Olha só o que ele vai fazer. Olha lá, gente, ó, tá vendo? Tá escrevendo. O Svod tá trabalhando. Olha lá, vou mostrar pra vocês aqui. Bom, ele já fez, tá vendo, galera? Olha só. Então, isso já é legal pra gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desligar ele aqui. Agora, vamos testar se aqui na bancada a placa vai funcionar. Olha lá, vou ligar o alimentador. Ó, a placa ligou, tá girando. Ó. Ó, a imagem aparentemente deu certo. Vou pedir pro Júlio acelerar até aparecer a pastinha aqui na tela pra gente ver se a imagem tá nítida. Então, galera, olha só. Aparentemente nós tivemos sucesso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar essa máquina. Vou fazer as alterações eletrônicas que eu tenho que fazer nela. Tá vendo? É a mesma placa que a gente tirou lá. Porque eu gosto de desabilitar a parte da alimentação da GPU. Isso também foi uma dica do Marcelo, da Qualitec. Vou deixar aqui na descrição pra vocês o canal do YouTube dele. Porque ele é um cara muito desce, vocês vão gostar. Tem muito vídeo legal lá também, tá? Galerinha, eu vou montar e volto já já pra gente ver se deu tudo certinho, tá bom? Gente, tô voltando aqui agora com vocês com o resultado. Vocês viram na minha bancada, a gente desmontando ele o passo a passo. Vocês viram por que que ele dá o defeito da placa de vídeo. Muita gente não acredita. Sujeira, gente. Então, se o teu Mac não deu defeito ainda, a minha dica pra você. Você pega ele, leva numa assistência técnica, pede pra eles limpar e trocar a pasta térmica. Você vai ver que a tua máquina vai melhorar muito. Você que quer o Mac e às vezes não pode comprar um novo, tá pensando em comprar um de 2010 até 2012, recondicionado, funcionando ou até mesmo estragado? A minha dica aqui pra você é a seguinte. Vale muito a pena. Mesmo que você compre ele estragado, porque você vai ter uma máquina que você vai poder aumentar a memória, botar um HD poderoso nele, SSD ou até mesmo dois HDs caso você queira. Então, gente, olha só. Vamos ver o resultado do nosso trabalho. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscreve no canal. É grátis. E também, se você tem o Mac e deu defeito ou não, manda ali nos comentários. Eu quero saber a tua opinião. Vamos ali pro resultado? Vamos ligar o Mac. Tô ansioso como vocês que eu acabei de montar e vim mostrar pra vocês. Aí, galera, veio a maçã, tá vendo? Olha aí. A imagem tá perfeita. Eu tô vendo tudo. Ok. Esse aqui é um disco de teste. Aí, gente. Perfeita. Tá com um sistema operativo velho. Lembrando que essa máquina vai até o High Sierra oficialmente. Mas existem formas de botar o sistema operativo mais novo, né? E se você tiver alguma dúvida, não esquece. A Sistectube tá aqui por você e pra você. Tá bom? A gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!